Mas você sabe, meus caros vereadores, que quanto mais a gente se aprofunda na fiscalização, e essa é a principal função nossa, meu caro Mutli e Misco, e nós já falávamos aqui em outra situação, quanto mais você se aprofunda na fiscalização, você se indigna, você fica extremamente indignado porque tu apura e começa a perceber, caros internautas, a falha, a precariedade, o amadorismo na gestão pública municipal. Por isso que temos que cada vez mais nos aprofundar na fiscalização. Essa é a nossa grande função enquanto vereador. Grande função enquanto vereador. E, lamentavelmente, tem pessoas menos esclarecidas que acham que vereador executa, às vezes nas redes sociais, Busnello, por que que tu não faz a calçada, o passeio ou o calçamento? É por isso que Juiz continua essa mesmice, as pessoas não têm a consciência de qual é a função do vereador. Mas eu quero dizer assim, aluguel social, meu caro Adano, e não quero aqui destruir o secretário da Habitação, mas eu quero colocar algumas questões, ponderar algumas questões. O aluguel social, que é um benefício assistencial de caráter temporário, destinado a atender necessidades advindas da remoção de famílias domiciliadas em área de risco, desabrigadas em razão de vulnerabilidade temporária, calamidade pública, entre outras situações que o judiciário estabelece ou determina que tem que dar uma casa para alguém ter dignidade da habitação, ou que o Ministério Público encaminha. E isso é tema para nós lá na Habitação, Piai, que já foi levantado isso. Eu fiz um requerimento na semana passada, um pedido de informação, e hoje, Adame, nós temos 36 famílias em Juiz que ganham esse tipo de benefício assistencial. Temporário! Então, e é verdade o que o secretário fala, quando ele assumiu essa pasta, eram 57 famílias. Hoje nós temos 36, e é para ser um ano, prorrogável por mais um. E eu pedi informação, está aqui a resposta do Executivo, 36. Umas, PPP, não é o Partido Progressista, é o Parque da Pedreira, em virtude do Parque da Pedreira, e outra é PIAAS, símbolo, aluguel social e outros projetos e demandas judiciais. Hoje, o Executivo gasta em torno de 15 mil reais de aluguel social. Diminuiu, sobremaneira, o valor do aluguel social em relação a outra gestão. Isso tem que parabenizar o secretário da pasta. Inclusive, ele fala assim, na entrevista dele, no dia 4 de 12, 2017, Ramses, lemos, fomos buscando as informações para revisar os benefícios. Jornal da Manhã. Em alguns casos, a justiça havia determinado que o benefício deveria ser dado por seis meses, e a pessoa estava há dois anos em aluguel social. Não havia esse controle, alega o secretário. A maioria dos valores de aluguel social para as pessoas que estão em vulnerabilidade social gira em torno de R$ 400 a R$ 460, R$ 470. Mas, paz-me os senhores, que o cidadão foi me procurar, seu Mário Makoski, morador do bairro São Paulo, que cedeu o seu terreno, que era do município, para a construção do condomínio Frida Rec. Aliás, esse condomínio Frida Rec é uma novela. Inclusive, o prefeito quer mudar o nome do condomínio, mas não vai mudar os problemas, porque mudar só o nome não muda os problemas que estão lá, mal administrado e mal planejado. Ele diz assim para mim, ó, e trouxe os documentos, trouxe os documentos. E aí, ó, oito anos de aluguel social, oito anos recebendo aluguel social. O custo, desculpe eu me exaltar, mas isso aqui é dinheiro público que falta para fazer as coisas mínimas. O dinheiro gasto nesses oito anos, no valor de R$ 445,47,96 meses, oito anos, R$ 96,42.765 por R$ 12,00. Assim, ó, aí me chamam que eu sou indignado, que eu venho aqui criticar, mas não tem como tu não fazer isso. Que eu nasci para criticar. Valdireque, eu não vou criticar, meu caro prefeito, quando tu, você, o senhor, fizer uma gestão qualificada, transparente. Daí você vai ouvir aqui na tribuna, elogio. Agora, uma pessoa ficar dez, oito anos de aluguel social e ninguém enxergar isso, isso aqui não é razoável. Não é razoável. Aí, o que que eu fiz? Que agora, é só assim, porque chega de blá, blá, blá e mimimi. Encaminhei ao Ministério Público hoje à tarde, fiz o protocolo. Um minuto para concluir, vereador. Estou terminando. Para o Ministério Público fazer o encaminhamento e a investigação, meu caro Adame, eu sei que a Secretaria vai contribuir, para que apure se os outros 35 não estão há 10, 12 anos lá também. Mas é um período transitório, a legislação diz isso. Então, reúna, e o que que o cara diz? Está aqui o ofício dele, assinado pelo prefeito Fioravante Batista Balim, da nossa Ijuí. Está assinado aqui, que nós vamos transferir projetúlio para lá não sei aonde, que tu vai ganhar um apartamento no fim da REC, daí tu desocupa o espaço, está toda histórica ali. E até hoje, 8 anos, ou seja, acha um tempo razoável, meu caro Zardim, para esperar a conclusão da sua moradia, que o poder público iria se comprometer a otorgar para ele? Isso, desculpe os termos repetitivos, não é razoável. E não é uma gestão qualificada, é só dentro do dia.